Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Se você não conhecia o nosso canal e está chegando pela primeira vez, saiba que você é bem-vindo aqui. Bom, ontem, domingo, dia 15 de novembro de 2020, tivemos uma eleição aí um pouco diferente, né, diante dessa pandemia, enfim, que vocês acompanharam. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre aqueles famosos que não foram eleitos. Em outro vídeo eu falei os famosos que foram eleitos. Se você não viu, dá uma procurada aqui no canal, que o vídeo está aqui, tá? Falei os famosos. Foram bem poucos que foram eleitos, viu, gente? Muitos famosos que se candidataram nessa eleição para vereador ou em outros cargos também não foram eleitos. Vamos acompanhar, então. O Chiquinho Scarpa se candidatou também, vereador de São Paulo, não foi eleito. Diego Hipólito, né, atleta aí, participou de várias Olimpíadas, também não foi eleito. A cantora Neném, a irmã da PP, também não foi eleita, viu, gente? Renata Banhara, que se candidatou em outras eleições, modelo, participou de vários reality shows aí, a Fazenda, uma personalidade da mídia, vem tentando em várias eleições se eleger, mas até agora, infelizmente, Renata Banhara não conseguiu. Dr. Ray, o Dr. Hollywood, que a gente conhece também, não foi eleito, mas ele ficou como suplente. Então, se alguém desistir, se alguém acontecer alguma coisa, ele entra, o Dr. Ray, né? Que mais? Fernanda Lacerda, mas quem é Fernanda Lacerda? É a mendigata, ex-Paniquete, né, participava do Pânico, ficou conhecida no Pânico. Ela também participou da Fazenda, então ela não foi eleita, tá, como vereadora, mas ela ficou como suplente, então ela pode entrar caso haja alguma desistência ou algum acontecimento. O Marcos Harker, né, é médico, cirurgião plástico, participou do Big Brother, teve uma participação polêmica, também participou da Fazenda, não ganhou, teve uma participação bem polêmica na Fazenda, ele é uma pessoa polêmica. Também se candidatou e não foi eleito. Quem mais, gente? Kid Bengala, né, ator aí de filmes adultos, também não foi eleito. Quem mais? Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol corintiano aí, também não foi eleito, viu? O Diego Hipólito, eu já falei, né, o Dinei, né, gente, o Dinei também, ex-jogador, participou de reality shows, Fazenda, também não foi eleito. A maior imagem, né, acho que é assim que fala o nome dela, nunca sei, né, mas também não foi eleito, então a lista é grande, viu, gente? Muitos famosos não foram eleitos, acredito que, eu falei no outro vídeo, acho que o povo tá de saco cheio dos famosos que entram pra política. E eu parto do princípio, acho que se a pessoa estiver preparada, ela deve entrar na política, sim, independente se é famoso ou não, mas tem que lutar pelo povo, tem que saber que não é chegar no final do mês, pegar o seu salário, né, como se diz por aí, mamar nas tetas do governo, né, gente? Tem que ir lá, lutar, tem que trabalhar, né, não é só ganhar dinheiro na sombra e água fresca, não, né, meu filho, independente se você é famoso ou não. Fica o recado aí pra qualquer político, pra qualquer vereador que foi eleito, se você pensa em se candidatar, também pense nisso, não é só pegar o salário de vereador, que por sinal é um bom salário, né, é um bom salário, independente da cidade, é um bom salário. Eu acho, se eu fosse alguma coisa aí, eu criaria um projeto de lei, acho que o salário de político tinha que ser um salário mínimo, aí eu queria ver se neguinho ia entrar lá só por causa do salário, tá? Neguinho é força de expressão, já tá, gente, não é racismo não. Se a pessoa não ia entrar lá pra se candidatar com um salário mínimo, né, então acho que político tinha que ganhar um salário mínimo, era um salário fixo, um salário mínimo, tá? Igual o povo ganha, a pessoa que acorda cedo, a pessoa que trabalha, a pessoa que rala, que muda e ganha um salário mínimo e tem que pagar as contas o mês inteiro, tá? Até porque político não é profissão, né, gente, a pessoa tem que ter uma outra profissão, tá bom? É isso, gente, foi um pouquinho de desabafo, informação aí no nosso vídeo de hoje, você que nos assiste aqui, convido vocês pra me seguir no Instagram, pra gente ficar mais próximos, esse que está na tela, arroba André Ponte, sigam lá, convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas pra vocês lá todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo, porque vocês sabem, aqui no canal, tem informações, tem vídeos novos pra vocês todos os dias, tá bom? Gente, agradeço a você que nos acompanha, que assiste os nossos vídeos, que interage comigo, que comenta aqui nossos vídeos, muito obrigado por ter vocês aqui, continue ligado no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. E aí E aí E aí E aí